Durante uma operação da Polícia Militar no bairro Santa Terezinha, em Manhoaçu, uma viatura foi parcialmente destruída por criminosos. Ué! Que isso, gente? Ih, a confusão aí, ó. Enquanto os militares realizavam a abordagem, escutaram o barulho de vidro quebrando, né? Ou quebrado, né? Quebrando, né? Tava escutando na hora. Ao se aproximar, os policiais viram três suspeitos fugindo. Quem conta esse caso pra gente é o Roberto Tomás. É, Tomás, na minha época, meu amigo, era aqueles fusca, aqueles camburão veraneio, e nós morríamos de medo. Hoje o povo tá chegando perto da viatura, tá quebrando, que conversa é essa, hein? É, um vandalismo que aconteceu na cidade de Manhoaçu, lá no bairro Santa Terezinha, na rua Santa Inês, enquanto os militares pararam pra poder fazer uma abordagem. Eles tentaram entrar em uma viela, e ao caminhar por essa viela, a viatura foi trancada, né? Na parte da rua Santa Inês. Aí, os militares ouviram barulhos de pedras em vidros, aí voltaram pra viatura, e descobriram que três pessoas estavam fugindo daquele local, correndo, e viram que a viatura tinha dois vidros quebrados, a parte superior amassada, e também do capu. Aí não deu outras. Começaram a perseguição a essas três pessoas, e conseguiram prender dois dos suspeitos, um rapaz de 18 e outro de 19 anos, que resistiram à prisão, e a polícia precisou usar de força para poder levar e conduzir os dois para a delegacia, que agora vão responder pelo dano ao patrimônio, Nico. É, dano ao patrimônio público, né? Patrimônio do Estado, e nada mais, nada menos, dano contra o patrimônio, uma viatura da polícia militar. É, eu não vou falar que a pessoa é corajosa, não, porque senão vai ter alguém querendo fazer isso também. Não mexe com isso, não, gente. Quebra carro de ninguém, não. Ainda mais esses carros desenhados, com esses negócios aí, escrito polícia. É, o carro é nosso, inclusive, né, Jarão? Mas é nosso, assim, é nosso por causa dos impostos, né? Eu não saio pegando esse carro e andando, não, com os créditos, não quero andar nesse carro, de jeito nenhum. Deus é mais. E tem outros, tem uns pretinhos aí, né, da polícia civil, e tem outros pretinhos, escrito de dourado, que é da polícia federal, né? Não põe a mão nesses carros, não, gente, pelo amor de Deus. Obrigado ao Roberto Almas, e o Roberto Almas está ali assustado, olhando pra mim, que na nossa época era o Fusca, o Jarão. Não é da sua época, não? Tinha veraneio, chamava de camburão, veraneio. Carro lindo, né? Camburão, você lembra, né, Jarão? Aí depois foi evoluindo, hoje, esses carrões aí. Mas o destaque da ocorrência não é qual carro que é, né? É o que está escrito lá, a polícia militar. Não se deve depredar patrimônio de ninguém. Ainda mais patrimônio público e ainda um carro da polícia militar. Eu estou rindo pra não chorar, Vila Monê. Ah, você está louco? É muita coragem.